Música Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa que cuida de mim Com olhos terros, palavras de amor Pele macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda a criação Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa Mamãe é linda, mamãe é boa Maravilha Lá, 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 lá